Eu tenho hoje um dia feliz da minha vida, porque eu sou um exílio e defensor do município. Minha vida é um município. E vem aqui a nossa entidade forte e abençoada por Deus. Vem na pessoa do Erlândia, toda a sua equipe, nessa disposição de prestar serviço aos municípios. O que eu quero desejar a todos é um bem, uma dedicação. E que Deus abençoe, Erlândia. E vossa excelência pode fazer o nome desses dois, Erlândia, Velho e Navarro, que se conheceram a todos os nossos perfis. Muito obrigado. Boa tarde. Com a palavra, o prefeito forçado da FAMEM, prefeito de Garabé Grande, Erlândia Xavier. Boa noite. Primeiro, agradecer a Deus. Cumprimentar aqui mais uma vez todos os prefeitos, as nossas queridas prefeitas. Cumprimentar aqui os deputados presentes, meu amigo aí, irmão partidário Marcio Mais, muito obrigado. A Adelma Soares, o advogado da FAMEM, deputado Silvio Neto, deputado Fernando Pessoa, deputado Albert, não sei se está aqui, mas não posso deixar de registrar. Deputado Fábio Maceiro, nosso deputado Luciano Délio. Rafael Leitor, também do nosso partido, aí da nossa universidade, eu quero dizer, obrigado, Rafael. Cumprimentar aqui o nosso ex-presidente e ex-presidente, Félio Martema, obrigado pelas palavras. Eu tenho certeza que vai ser uma gestão aqui conjunta, contando com a sua ajuda, com a sua experiência. Lá no Palácio, eu acho que quando eu falei experiência, certo que o tema estava velho, é não. É, né, porque é experiência mesmo, três mandatos de presidente, eu acho que quatro ou cinco mandatos de prefeito. Muito obrigado aí, eu tenho certeza que você vai contribuir bem com a nossa gestão. Cumprimentar aqui todos os funcionários da FAMEM, em nome aqui dos nossos jurídicos, da nossa comissão eleitoral no DIPIACO. Obrigado aí pela serenidade de vocês, como foi conduzida a eleição, vocês foram parabéns. Não é porque teve chapa única, é porque nós estamos como presidente hoje. Mas é pela condução, meu Deus, eu tenho certeza que você concorda com a serenidade do negócio. Cumprimentar aqui o nosso nome geral e parabenizar aí por esses tempos ali que você teve aqui à frente da nossa federação, pela sua serenidade também e pelo bom discurso. Eu sabia que o senhor é camarada, mas eu não sabia que o senhor é bom para o palácio, não. A casa é sua, você contribui muito aqui com a nossa também, muito obrigado. Obrigado pela sua articulação, pela maneira que você traduziu também junto ao nosso governo, foi muito importante. Agradecer ao nosso governador, o Flávio Nino, agradecer ao nosso senador Eberto, à nossa senadora Elisiana, aos nossos deputados federais. Mas já são quase oito horas da noite, eu sei que todo mundo está cansado, já quer ir aí tomar um churro, tomar um risco, né? Vocês querem? E as palavras são poucas, mas a partir de amanhã nós estamos aqui dando nossos clientes, trabalhando, recebendo os prefeitos para conversar, os prefeitos, e começar o nosso diálogo aí de Maranhão fora, né? Isso é importante. Mas eu quero aqui pedir licença ao cerimonial, quero quebrar aqui o protocolo, quero convidar aqui um prefeito aqui da plateia nossa, que não seja aqui da nossa direção, para me fazer usar a palavra. Porque eu falei que a família é nossa, a família de todos, então nós vamos precisar. Obrigado a todos os prefeitos aqui do Maranhão, que não fazem parte da chave, mas que estão aí sentados, e o meu amigo Fred, aqui na casa, ele está falando. Muito obrigado a todos, quero convidar todos para a gente tomar o fute, convidar o nosso presidente Tema, todos convidados, a nossa juventude, a nossa vizança, e passar a palavra aqui para esse prefeito trabalhador de São Maranhão. Obrigado a todos, senhoras e senhores, senhoras e senhores, muito presentes. Acho que o dia 30 de janeiro de 2019 vai ficar no marco da história de todos nós que estamos. Hoje, prefeito, nós não somos, nós estamos. Sabemos o dia que entramos, sabemos o dia que saímos. Então, é com grande alegria que estou aqui, muito feliz. Hoje, eu pareci um menino, eu ia votar com 16 anos, é a primeira vez. Abordei sempre, porque é o meu vereador, se é que eu estava embora, agora que eu tinha vencido logo. Aí demorou lá no hotel, mas graças a Deus, foi uma eleição sábado para todos nós. Nosso presidente Tema, que eu disse para ele quando eu ganhei, não tinha votado ele, mas depois, parabéns a ele pela administração dele, conduziu a fomento, os ganhos que nós tivemos, no 1%, aquela briga toda, porque a gente foi para cima, parabéns ao nosso presidente Tema, que se salva de nós. E a família é isso, somos nós. Somos nós com quem? Uma pessoa que possa abrir cada vez mais as portas para nós, prefeito. Todos nós temos anseio. Anseio de levar sempre um algo mais. O Maninho diz, ah, eu falei tanto, já vai mandar um dinheiro, vai receber isso, fica só fazendo inveja. Então essa inveja que é boa, a gente irá pensando para poder abrir cada vez mais as portas para a gente, é no palácio, é em Brasília, com o nosso senador. Essa campanha que nasceu da mesma forma que nasceu, a campanha do nosso senador Evo, nasceu essa campanha do Erlano.